A gente nem falava nas mulheres. A fala, referente aos anos 60, é de Maria Martins, uma das artistas que marcam a arte moderna brasileira e que também contribuiu com esculturas para a decoração do Palácio da Alvorada. A frase dela é apenas uma das várias usadas na exposição. Memórias Femininas da Construção de Brasília, de Tânia Fontenelle. A pesquisadora, brasiliense, busca valorizar a participação feminina que não está nos registros históricos. Em geral, se falava muito do presidente Juscelino, do Ninha Maia, do Nosso Costa ou dos candangos. E eu me perguntava, onde estão as mulheres nessa história? Além dos pertences femininos dos anos 60, a exposição dá destaque para essa réplica de um dos casebres onde muitas mulheres moraram ao chegar em Brasília. Nem precisa reparar nos detalhes para perceber que foi um momento de grande superação.